Assim como eu mostrei há algum tempo, personagens com poderes místicos da Marvel, tá na hora de fazer o mesmo com a DC. Os personagens listados aqui podem fazer encantamentos, rituais, usar artefatos místicos, entre várias outras coisas. Podem além disso ter diferentes habilidades, mas todas baseadas em uma coisa, a magia. E assim como eu fiz antes, a ideia aqui é falar dos humanos, entre aspas, porque podem ser alienígenas, podem vir de outras dimensões, podem ser pessoas controladas ou amaldiçoadas por forças externas. Mas a ideia é não colocar entidades cósmicas ou demoníacas. Por isso, nessa lista não tem Vingador Fantasma, Espectro ou Etrigan, por exemplo. Os que estão aqui são os bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras, magos ou chame como você quiser, porque esses são os 12 maiores manipuladores de magia da DC nos quadrinhos. Começando com uma personagem onde o seu nome já revela que ela estaria nessa lista, né? A magia. Jun Moon recebeu um poder místico desconhecido de um demônio que queria usá-la como receptáculo. E toda vez que ela dizia a palavra magia, a partir daí ela se transformava e dava lugar a uma poderosíssima feiticeira das sombras. A magia, às vezes, é uma anti-heroína, mas muitas vezes foi uma vilã, principalmente quando era dominada por esse poder e ela perdia o controle, demonstrando cada vez mais habilidades, desde um grande conhecimento em magias e feitiços, projeção astral, possessão e até mesmo alteração da realidade. Ela já participou de algumas equipes na editora, como a Liga da Justiça Sombria, mas ficou muito conhecida pela sua passagem no Esquadrão Suicida, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos. Outro personagem que é baseado em magia e que usa uma palavra pra isso é o antes chamado de Capitão Marvel, o agora Shazam. Billy Batson recebeu esses poderes do próprio mago Shazam, e ao usar a palavra mágica, ele canaliza os poderes de seres mitológicos que o tornam no humano mais poderoso da Terra. Com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, os poderes de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio, ele se torna o Shazam. E através da magia, é que ele pode usar esses poderes capazes de fazer frente até ao próprio Superman. E outro personagem místico que é só um garoto, é o jovem Clarion, o garoto bruxo. Clarion vem de uma dimensão sobrenatural, o Mundo Feiticeiro, ou Witward, onde todos têm conhecimento sobre magias obscuras. Clarion aprendeu magia desde o seu nascimento, e mesmo sendo só um garoto, ele já tem um amplo conhecimento místico, podendo conjurar feitiços, manipular fogo e eletricidade, se teletransportar e até mesmo usar manipulação de alma e necromancia. E tá sempre acompanhado da sua gata mística, Tickle. Cheio de curiosidade, Clarion foi até a dimensão dos humanos, onde poderia usar os seus poderes sem o controle de algum adulto. Mas isso o transformou basicamente num anti-herói, sempre em conflito com outros seres sobrenaturais, como o demônio Etrigan. E por falar em demônios, a filha de um dos demônios mais poderosos da DC é uma das feiticeiras mais poderosas da editora. Eu tô falando da Ravenna. Filha de uma humana e do demônio Trigon, Ravenna tá sempre lutando contra a influência maligna do seu pai. Pra isso, ela se juntou com outros heróis, e inclusive esse foi o grande motivo pra reunir jovens extremamente poderosos, criando os novos Titãs. Ravenna pode projetar energias místicas, realizar projeções astrais, viagens dimensionais, é capaz de usar telepatia e telecinese, pode controlar sombras e até mesmo alterar parcialmente a realidade. E é possivelmente uma das feiticeiras mais poderosas da DC. Outra feiticeira extremamente poderosa, mas dessa vez uma vilã, é Circe. Circe é basicamente uma das maiores inimigas da Mulher Maravilha e de todas as Amazonas. E é baseada na própria Circe da mitologia grega, a deusa das bruxarias. Por ser uma semideusa, ela é imortal, e capaz de manipular, absorver e projetar todos os tipos de magia e feitiços. Mas talvez a sua preferência seja pela magia de metamorfose animal, transformando seus inimigos em bestas selvagens. Mas claro que além disso, ela tem todo tipo de habilidade, desde clarividência e teletransporte, até alteração da mente e alteração da realidade. Agora, tem um personagem que pode parecer estranho nessa lista, mas já que os listados são manipuladores de magia, então faz sentido. Eu tô falando do Lanterna Verde, Alan Scott. A tropa dos Lanternas Verdes tem os seus poderes baseados na energia emocional da força de vontade. Mas o primeiro Lanterna Verde dos quadrinhos não faz parte dessa tropa e não tem relação nenhuma com esses poderes. Os seus poderes são baseados em magia. Através do Star Hurt, um artefato que contém magia reunida do universo, Alan fez uma lanterna de poder, e com seu anel, ele manipula esse poder místico pra criar construtos de energia. E inclusive, com o tempo, ele próprio passou a manipular essa magia diretamente pra usar todo o seu poder místico graças a sua força de vontade. Se existisse na DC o título de Mago Supremo, esse título iria com certeza pro Senhor Destino. O Senhor Destino é um agente do caos e da ordem, canalizando esses poderes através do elmo de Nabu, que controla o seu hospedeiro. Kent Nelson é o mais comum hospedeiro, com isso, ele é virtualmente imortal, e tem um nível inimaginável de poderes místicos. O Senhor Destino pode fazer basicamente tudo com a sua magia, podendo manipular, controlar e projetar energias, criar portais, campos de força, tem poderes de cura, pode criar e manipular dimensões, e já foi capaz até mesmo de combater a equação antivida. E é possivelmente o mais poderoso mago de toda a DC. Agora, uma das mais queridas manipuladoras de magia da DC é Zatanna Zatara. Filha do poderoso mago Giovanni Zatara, assim como seu pai, Zatanna vem da raça Homo Magi, uma variante do Homo Sapiens que tem afinidade pra usar magia de forma totalmente direta. Zatanna é uma ilusionista, e costuma conjurar suas mágicas e feitiços dizendo as palavras ao contrário. Além disso, ela pode manipular elementos através da magia, pode se teletransportar, criar campos de força, atravessar dimensões, manipular o tempo e a realidade, e até mesmo manipular memórias. É uma heroína que sempre ajuda várias equipes, mas ficou bastante conhecida pelo seu período na Liga da Justiça e na Liga da Justiça Sombria. E agora, alguém meio desconhecido, mas que é um dos primeiros personagens da DC, o Doutor Oculto. Criado em 1935, mas a sua origem vem de 1899, quando era uma criança, e foi sequestrado pra ser oferecido num ritual satânico que deu errado. Richard Oculto foi resgatado e levado pra Cidadela dos Sete, uma poderosa organização de místicos onde aprendeu projeção astral, intangibilidade, telecinese, hipnose e criação de campos de força. Mas ele se destaca por ser um dos maiores detetives sobrenaturais da editora. O Doutor Oculto não é muito conhecido, mas ele teve bastante destaque quando participou da Brigada dos Encapotados no quadrinho Os Livros da Magia. E outro que também é desconhecido, e também ganhou destaque nesse mesmo quadrinho, é o Mr. Io. O seu nome é Mr. Io, Mr. Io. Pouco se sabe sobre ele, mas o mistério é completamente cego, só que diz enxergar o mal e ver o que precisa ver, além de ter seus outros sentidos aguçados através da magia. Mas a sua maior habilidade é poder caminhar pela linha do tempo. Mistério também faz parte da Brigada dos Encapotados, ao lado do Doutor Oculto e do Vingador Fantasma. Mas além deles, o quarto integrante desse grupo é um dos magos mais queridos pelos leitores. Eu tô falando de John Constantine. Constantine é sempre arrogante e pretencioso, e prefere lutar suas batalhas com palavras e mentiras. Mas quando precisa, ele realmente mostra suas grandes habilidades com feitiços e magia. John tem um amplo conhecimento em todo tipo de arte mística, desde manipulação elemental, rituais, voodoo, exorcismo, viagens interdimensionais, viagens temporais, controle mental, invocação e todo tipo de poderes absurdos que vêm pra ele de forma natural. É um anti-herói que, antes de fazer o bem pros outros, faz o bem pra si próprio. Mas mesmo assim, participou de várias equipes, tendo um grande destaque na Liga da Justiça Sombria. E pra finalizar, o manipulador de magia destinado a se tornar o maior feiticeiro da história. O jovem Timothy Hunter. Ele é apenas um garoto, inclusive de aparência muito semelhante a um outro bruxo que surgiu um tempo depois. Acontece que Tim tem um potencial imenso pra manipulação de magia, e por isso a Brigada dos Encapotados precisou lhe apresentar todo esse mundo místico. E isso é visto exatamente nos livros da magia. Só que exatamente pra falar sobre isso, e contar a origem do Tim, e falar um pouco mais sobre ele, isso é história pra outro vídeo. Claro que existem vários outros personagens que manipulam forças místicas, como Doutor Névoa, Félix Fausto e a Madame Chanadu, por exemplo. Então deixa você aqui nos comentários, qual o seu mago, bruxa, feiticeira ou feiticeiro favorito da DC. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder as próximas listas, deixa o seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu, e até mais.